Hoje é o dia do Cuscuz, o amarelinho mais maravilhoso do mundo. Aí o Diego vem de amarelo e tu tá bonito com essa farda nova do armazenho. Obrigado, fiquei olhando assim na TV. Obrigado, obrigado. Estou com ela que quebrou o regime ontem. Muito bom dia você que tá em casa. Ovos de Páscoa, né gente? Então gente, olha só, falou bem, viu? 19 de março. Hoje comemora-se o dia do Cuscuz, dia mundial do Cuscuz. Olha que delícia. Tá aí, ó, amarelinho. E também... Tudo bem, Igor, parabéns. Olha que coisa linda. Ficou a mais linda que é um Cuscuz. E a próxima tela também comemora-se o dia do São José, né? Cadê a telinha? Aí, pode deixar em tela cheia, viu? Pelo seu exemplo, renovamos a nossa fé. Dá-nos chuvas e bênçãos, saúde para todas as famílias e sua eterna proteção. E o santo da chuva não é São Pedro, não é São José também, é? São José. É que é dos agricultores, né? E eles, segundo a tradição católica, chovendo no dia de hoje, vai ser chuva aí durante... Ô glória, então tá tudo certo. Choveu já. Aqui tá tudo certo. E São José também que é padroeiro do Armazém Paraíba. E é? Arrasou. Que tem fé em Deus. Então, padroeiro do Armazém Paraíba aí. Tudo certo. Olha, eu digo sempre e vou repetir. Bandeira de igreja não salva ninguém, mas a fé do povo cristão é o que salva. E parabéns aí pelo dia de São José, viu? Lembrando que o Armazém Paraíba tem esse padroeiro abençoado, viu? Exatamente. Ó, e quero aproveitar também pra convidar você, porque é o seguinte, hoje estaremos de portas abertas, cumprindo todo o protocolo de segurança, com uso de máscara, mas amanhã, né, respeitando todo o decreto, estaremos de portas fechadas à loja física, mas estaremos na sua casa através do nosso site, que é o www.armazempb.com.br. Então, sábado e domingo aí, estaremos 24 horas e amanhã vai ter uma live, né, com o Chico no Instagram do Armazém Paraíba. Arrasou, que horas, hein? 10 horas de amanhã, 10 horas de amanhã, falando das promoções, falando da equipe de venda que vai estar preparada. Arroba Armazém Paraíba. Exatamente. Então é mais um recado é esse, bom final de semana, se cuidem e é isso aí, viu? Estamos na sua casa. São José fez chover, como diz a tradição. Aí choveu no Armazém Paraíba, choveu de oferta, choveu de preço e qualidade. Tudo certo, obrigado, viu? Sabe que eu amanheci o dia falando de José aqui, hoje foi. Foi, foi, falei, porque eu acho que ele é um exemplo de muitas coisas boas.